Quando conheci você, senti uma transformação Porque tudo era alegria dentro do meu coração Me aproximei de você e mesmo não estando a sós Falei tudo o que eu sentia, mas não ouvi a sua voz Você me respondeu em silêncio, mas não conseguia entender Saí pra lhe deixar em paz, chorando eu chamava você E aquela noite passou, e veio um novo amanhã Minha alma chorava baixinho, lembrando a conquista em fã Você apareceu mais linda, com um sorriso encantador Dizendo só nos resta uma noite, aceito a proposta de amor Só no finalzinho da festa, fiz uma comemoração Outra festa como estava, dentro do meu coração Entre beijos e abraços, sempre me dizia sim Chegou o fim do começo, o começo do fim Você apareceu mais linda, com um sorriso encantador Dizendo só nos resta uma noite, aceito a proposta de amor Dizendo só nos resta uma noite, aceito a proposta de amor